O plano diretor de Cascavel está sendo investigado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Tudo porque um empresário teria dado declarações polêmicas sobre a compra de um terreno que seria vendido logo depois para a construção de apartamentos no bairro Santos Dumont. O assunto respingou na Câmara de Vereadores. Reportagem na tela. A investigação começou após declarações do empresário Francisco Simeão envolvendo a compra de terreno na região do Santos Dumont para a construção de apartamentos. Segundo ele, ao saber da expansão da área urbana, ele teria comprado o terreno ainda na área rural e que aplaudiria os vereadores com a aprovação do projeto. Vamos ouvir um trecho. Compramos um terreno em Cascavel entre a BR-277 e BR-163, distante apenas 2,5 quilômetros do aeroporto, distante da área, dentro da área de expansão urbana. E quando viemos comprar, perguntamos em que área estava prevista a expansão urbana. Para comprarmos terreno para o nosso projeto em Cascavel dentro da área que seria a de expansão urbana. E somente com essa informação compramos a área que elegemos. Meu sócio Bonacim, que é perito nisso, veio 22 vezes a Cascavel para escolher uma área que melhor se adequasse aos nossos propósitos dentro da área prevista de expansão urbana. Ele escolheu sozinho, ninguém indicou para ele. Ele escolheu o melhor terreno que nós poderíamos comprar no preço do nosso orçamento. As declarações polêmicas do empresário motivaram a investigação. De acordo com a Divisão de Combate à Corrupção, informações privilegiadas podem estar ligadas ao caso. Quero não, pode se caracterizar uma informação privilegiada, né? E até que ponto se obter essa informação privilegiada, né? Porque outras pessoas, outros indivíduos comuns da sociedade aí não teriam essa informação, né? O que a Divisão de Combate à Corrupção de Cascavel investiga a partir de agora é a possibilidade de envolvimento de outros vereadores e também servidores no caso. A possibilidade de corrupção ativa e passiva não pode ser descartada, segundo o delegado. Uma entrevista do empresário falando que iria ajudar alguns políticos, né? Caso aprovasse o plano diretor. E isso pode caracterizar o crime de corrupção ativa. Então nós acabamos instaurando um procedimento, né? Para apurar o que de fato está ocorrendo, se está virando uma corrupção ativa, se eventualmente tem uma corrupção passiva, no que se refere a esse novo plano diretor e a ampliação do crime de turbanos, né? Tendo em vista que há muitos interesses envolvidos, né? Então a delegacia em si não vai analisar o mérito do plano diretor, né? A decisão administrativa quanto à viabilidade ou não do plano diretor. O que nós vamos analisar é a parte criminal, né? Se estaria ocorrendo algum crime de corrupção ativa e corrupção passiva relacionado a esse projeto. Ela estabelece o seguinte, oferecer ou promover vantagem devida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar a ato de ofício é crime. Que prevê pena de reclusão de 2 a 12 anos. Nós entramos em contato por telefone com o empresário Francisco Simeão, que informou a nossa equipe que todas as declarações necessárias já foram dadas ao GAECO. Por nota, a Câmara informou que não tem conhecimento oficial dos termos da investigação. Que o doutor Rogerson solicitou por meio de ofício os projetos de lei e que já foi respondido. A Câmara ainda informou que permanece à disposição para qualquer esclarecimento no decorrer da investigação. Já a Prefeitura afirmou que não recebeu nenhuma notificação até o momento. Essa reportagem completa está lá no nosso portal o RIC Mais e também no nosso canal no YouTube RIC TV Oeste. RIC Mais e também no nosso portal o RIC Mais e também no nosso canal.